Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do Camil. Essa semana a gente já finalizou a parte de movimentos, cinemática vetorial, e agora a gente vai começar com a parte de ondulatória, matéria do terceiro trimestre, bem importante também, a parte de ondas. E a gente vai começar resolvendo exercícios de MHS, que é o Movimento Harmônico Simples, que é um movimento periódico, numa trajetória redilínea, e aí tem período, tem frequência, todos esses conceitos importantes que a gente vai precisar para fazer a abordagem em ondas lá na frente, nessa parte introdutória. Então a gente vai selecionar alguns exercícios, e nos exercícios a gente vai tentar trazer esses conceitos para vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Vamos lá então começar nossos exercícios de MHS, e fala o seguinte, o primeiro deles é assim, Considere duas molas, 1 e 2, de constantes elásticas K1 e K2, sendo K1 maior que K2. Nas extremidades das molas estão presas massas iguais. Quando postos em oscilação, a razão entre seus períodos será D. Então o que a gente tem aqui no sistema massa-mola vertical, né gente, é que esse bloco de massas em M, que a gente está vendo em laranjinho, está preso ao teto, por exemplo, por uma mola, uma mola de constante elástica K qualquer, tá certo? Aí você puxa ela para baixo, e quando você solta, ela vai ficar aí oscilando, né, subindo e descendo. Se não tiver atrito nem nada, isso aí dura o resto da vida, eternidade, ele não vai parar, né? Uma vez que você puxa o seu sistema e solta ele, a energia que você deu, a sua energia que você passou para o sistema fica presa nele. Se não tiver atrito, teoricamente ele vai oscilar pelo resto da vida dele, tá certo? Sempre nas mesmas direções, né? Ele sobe mesmo tanto para cima quanto para baixo, ou seja, com a mesma elongação ali dentro. O que a gente tem aqui, na verdade, são duas molas, dois desse, né? A primeira de mola constante elástica K1 e a segunda K2, né? Sendo K1 maior do que o K2. Isso quer dizer o seguinte, o K1, como ele é maior do que o 2, a mola A1 é mais dura do que a 2, tá certo? E aí você vai puxar a mola A1 e puxar a mola A2 ao mesmo tempo. Eles vão ter tempos diferentes aí de oscilação, né? Qual dos dois vai ser mais rápido, qual dos dois vai ser mais lento, né? Como é que a gente lembra qual deles, do que depende o tempo de subida e de descida dele? Ou seja, o período depende do K. Mas de que maneira? Então, a gente tem que lembrar que a expressão que dá o período no sistema massa-mola, seja ele na vertical ou na horizontal, tá gente? Tanto faz, é dado por esse cara aí, ó, que o período seria 2π raiz quadrada de m sobre K, tudo bem? Essa é a expressão que te dá o tempo em que o sistema, que a massinha vai lá na frente, volta e retorna para a mesma posição, tá certo? Desde que o sistema seja apenas um sistema massa-mola. Tanto faz se na vertical como horizontal é dado só por isso, ou seja, ele depende somente da massa do corpo e da constante elástica da mola, de mais nada, tá? Então, não depende nem do tanto que você puxou ele para baixo ou para cima. O período é o mesmo, desde que você conheça a massa e o casinho aí. Então, por exemplo, da mola 1, eu trocaria, né? Qual é o período da mola 1? Daria 2π raiz quadrada de m sobre K1. Por que m, né? Porque ele falou que eram massas iguais, tá certo? Então, vou deixar o m para os dois, mas os casos diferentes. E o T2 seria m sobre K2, tudo bem? Então, o que ele quer? A razão entre esses dois períodos, ou seja, vou dividir o T1 pelo T2 e vamos ver matematicamente o que vai dar aí de resposta, tá certo? Qual daquelas opções de A até D ali daria a nossa resposta quando a gente dividir um pelo outro, né? Será que daria a raiz quadrada de K1 sobre K2, de K2 sobre K1, de K1 vezes K2 ou 1 sobre K1 vezes K2? Então, vamos fazer a continha. Como é que ficaria assim? T1 sobre T2 seria o período de T1, 2π raiz de m sobre K1, dividido pelo período de T2, que é 2π raiz de m sobre K2, tá certo? De cara aí, a gente já pode cortar os dois π que estão aí, tá certo? Então, ficaria raiz de m sobre K1 dividido por raiz de m sobre K2. Agora, sempre que você tem uma raiz quadrada dividindo outra raiz quadrada, você pode passar tudo para uma raiz só, né? Para dentro de uma raiz única. Ficaria uma raiz única de m sobre K1 dividido por m sobre K2. E dentro dessa raiz, você tem uma divisão de frações. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Nesse caso aí, fazendo essa multiplicação, repare que tem m em cima e m embaixo. Eu posso cortar o m de cima com o m de baixo, ficando com T1 sobre T2, K2 sobre K1, tá certo? Então, a razão entre os períodos do pêndulo 1 com pêndulo 2 é a raiz quadrada de K2 sobre K1. Portanto, a resposta do nosso exercício ali seria a letra B de bola, tudo bem? Segundo exercício. A figura mostra um sistema ideal massa-mola, apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. O corpo de massa-m é deslocado desde a posição de equilíbrio zero ali, ou O, né? Até a posição menos A e, em seguida, abandonado. Encontre a somatória das opções corretas. Então, você vai pegar lá embaixo na figurinha, né? Aquele bloquinho estava na posição O. Você vai, coloca sua força, sua energia, comprime a mola ali na posição menos A e vai soltar. Esse cara vai ficar oscilando entre A menos A, A menos A, A menos A. Como não tem atrito, isso vai durar eternamente, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, você julgar essas opções que estão falando aí, ó. Por exemplo, A1, a energia mecânica do corpo no ponto mais A é maior do que a energia do ponto menos A? A energia mecânica do ponto no ponto mais meio de A é 50% potencial e 50% cinética? A energia mecânica do corpo, a passar pela posição de equilíbrio, é menor que a energia do ponto mais A ou menos A? Então, a gente vai tentar achar quais dessas aí estão corretas, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira. A energia mecânica do ponto, do corpo no ponto mais A é maior do que a energia no ponto menos A? Então, vamos lembrar. Quando esse cara está ali, ó, no ponto mais A, o que é a energia mecânica dele? Ele está querendo, você calcular a energia mecânica. Energia mecânica, gente, é a energia total do seu sistema, né? E essa energia é dada por uma, já que não tem atrito, né, essa energia é constante. Então, uma vez colocada sua energia ali dentro, em qualquer ponto que você pegue do trídeo, qualquer um mesmo, tá? Ali no zero, no A, no menos A, entre eles, em qualquer posição, a energia mecânica vai ser a mesma. Ela é dada sempre pela soma da energia cinética que o corpo vai ter, mais a energia potencial elástica que está armazenada na mola, né? Ou seja, ela fica dividida entre dois corpos, entre a mola e o corpo, tá certo? Às vezes só tem energia no corpo, às vezes só tem energia na mola, tá? Às vezes tem nos dois, mas a conta da soma das duas, energia cinética e potencial elástica, é sempre a energia mecânica que é sempre constante. Ou seja, se for 10 joules, vai ser 10 joules em qualquer posição, tá bom? Então, olha onde ele está pegando, está pegando no ponto mais A, né? Então, vamos ver o seguinte, como é que seria ali? No ponto mais A e no ponto menos A, o corpo chega lá nesses pontos, para e volta, chega no menos A, para e volta. Repare que já tem um V igual a zero ali no menos A, tá certo? Vai de novo para o A, para e volta, vai para o menos A, para e volta. Então, ele está sempre parando nos extremos. Como ele para, a energia cinética daí não existe. Então, nas extremidades não temos energia cinética. E é nas extremidades que a mola está mais comprimida ou mais distendida. E dependendo da distensão ou da compressão dessa mola, ou o que a gente chama de elongação, que é a distância ali do zero até os extremos, né? Ou do zero até a posição que você queira, é que você vai ter energia potencial elástica armazenada na mola. A mola guarda energia quando ela está comprimida ou quando ela está distendida. Quando ela está no tamanho natural dela, ela não tem energia nenhuma, tá bom? Então, como é que a gente calcula essa energia potencial elástica aí, ó? A energia potencial elástica é dada por Kx² sobre 2. Já no ponto A, que é o que a gente está pegando, o tamanho do x naquelas extremidades é exatamente a amplitude, é exatamente o A que está ali. Então, quando você coloca ali, tanto em A quanto menos A, a resposta seria a mesma, né? Ka² sobre 2. Por que seria a mesma? Porque o x é o quadrado. Então, mesmo que eu coloque ali menos A, quando eu levar ao quadrado, vai ficar A² como resposta, tá? Então, a energia mecânica nas extremidades, ela é constante, igual a Ka² sobre 2. E aí, ele perguntou lá em cima, a energia no ponto A é maior do que a energia no ponto menos A? Não, elas são iguais, tá bom? Então, não é maior, ela é igual nas extremidades. Portanto, ali está errado. Segunda afirmação, a energia mecânica do corpo no ponto mais meio de A é 50% potencial e 50% cinética. Então, olha só, quando eu boto o corpo aqui, entre o zero e o A, eu sei que no A, ela é toda potencial. No zero, ela é toda cinética, porque a mola não está distendida nem comprimida, né? E no meio dos dois ali, bem no meio, no A sobre 2, né? Ela seria 50% potencial e 50% cinética? A maioria dos alunos coloca esse item como verdadeiro, mas ele não está certo, tá, gente? Por que que não está certo? Porque naquele pontozinho ali, no ponto meio A, quando você coloca a expressão para a energia mecânica, que é cinética mais energia potencial elástica, como é que seria a energia potencial elástica naquele ponto, né? A energia potencial elástica naquele ponto é dada de qualquer jeito, é Kx² sobre 2, onde o X, nesse nosso caso, é A sobre 2, meio A, tá certo? E quando você faz isso, põe um A², dois² lá dentro do parênteses, né? Vai ficar K² sobre 2 vezes 1 quarto, porque aquele A sobre 2 lá vai tirar 1 quarto dali. Ou seja, a energia potencial elástica em A sobre 2 é 1 quarto da energia potencial elástica no ponto A. que é exatamente a mecânica total, tá certo? Ou seja, naquele ponto meio, a potencial é 25%, um quarto, 25% da energia total. Portanto, ali, a cinética teria que ser 75% da total, para dar o 100% da energia mecânica, que é sempre constante, tá bom? Então, nas metadezinhas certinhas, entre 0 e A, ou entre 0 e menos A, bem no meio certinho, ou seja, no ponto menos A sobre 2, ou no ponto mais A sobre 2, a energia potencial é 25% da total, né? Então, é 25% potencial e 75% cinética, e não como ele falou, 50% potencial e 50% cinética, tá bom? Portanto, esse item também está errado. Quarto, a energia mecânica do corpo, ao passar pela posição de equilíbrio, que é o nosso zero lá, o O, é menor do que a energia no ponto mais A ou menos A, né? Então, repare, ele está perguntando sobre a energia mecânica. A energia mecânica, gente, ela independe do ponto onde você esteja. A energia mecânica, ela é sempre constante, né? É a soma de EC mais EPE, tá certo? Como a gente está mostrando ali, ó, energia cinética mais energia potencial elástica. Essa soma, em qualquer posição que você pega ali dentro do sistema, ela é sempre constante, ela não é menor nem maior, tá? Então, ali, como ela é constante e o sistema não tem atrito, né? Porque se tivesse atrito, ela ia diminuindo, parte da energia sendo perdida, tá? Mas como não tem atrito, ela fica para sempre, ela vai ser constante. Nesse caso, então, não posso dizer que ela é menor, tá? Então, esse item está errado. 8, a energia cinética do corpo no ponto menos meio de A é menor que a cinética no ponto mais meio de A, né? Ou seja, na metade ali, entre menos A e zero, e no zero para o A, quando você pega exatamente na metade, as energias cinéticas são, uma é menor do que a outra. Então, se você pegar de novo ali no ponto meio de A, a gente já viu que a energia mecânica é cinética mais potencial, tá certo? A mecânica é constante em qualquer ponto. Naquele ponto, a gente já mostrou, tá certo? Que a energia potencial pode ser calculada com Kx² sobre 2. E aí, quando você pega no ponto menos A sobre 2 ou no ponto A sobre 2 e substitui o X por A sobre 2 ou menos A sobre 2, a resposta é a mesma, né? 1 quarto de Kx² sobre 2. Ou seja, tanto faz nesse ponto aí, mais meio de A ou no ponto menos meio de A, a mecânica é a mesma e a potencial também vai ser a mesma. Se a mecânica é a mesma e o potencial é a mesma, a energia cinética também será a mesma. Então, a energia cinética é a mesma, tanto em menos meio de A quanto no ponto mais meio de A. Ele guarda uma certa simetria, tá bom? Então, a cinética é constante nesses dois pontos, é igual. Então, ele falou que era menor, portanto, o item está errado. 16 aí. A energia mecânica do corpo nos pontos mais A e menos A é exclusivamente potencial? Lembra, né, gente? Ali no ponto mais A, vou botar aqui, a energia mecânica é sempre a soma, cinética mais potencial. Mas no ponto mais A e no ponto menos A, a velocidade dele é zero, ele para ali. Se ele para ali, não tem energia cinética, portanto, a energia mecânica é puramente, exclusivamente potencial elástica, tá certo? Nesse caso, então, o item está correto. Vamos para o próximo. 32. A energia mecânica do corpo, lembra, gente, mecânica é total, tá? Ao passar pela posição de equilíbrio, é exclusivamente cinética? Ou seja, quando o corpo está passando pelo zero, seja indo ou voltando, tá? A energia mecânica aí é só cinética? Como é que você faz isso? Pega naquele ponto e abre. Energia mecânica é cinética mais potencial. Se a gente fosse calcular potencial, seria energia cinética mais Kx² sobre 2. O x é a elongação, é o tanto que a sua mola está esticada ou distendida. E no ponto zero, ela não está nem esticada, nem comprimida, tá certo? Ela está no tamanho natural dela, não tem elongação, que a gente chama. Esse x seria zero. Então, se o x seria zero, todo esse termo aí seria cortado. Portanto, a energia mecânica seria puramente cinética. Ou seja, no zero é onde você tem a maior energia cinética. É onde você tem a maior velocidade possível para o corpo, tá bom? Então, a energia cinética ali seria máxima. Portanto, esse item ali está certo, ok? Aí, quando você finaliza aqui, lembra que ele estava perguntando para a gente. Encontrar a somatória das opções corretas, né? Todas ali estavam erradas, menos as duas últimas, a de 16 e 32. Então, quando você soma 16 com 32, você tem a resposta do exercício, que é 48, tudo bem? Vamos lá para a próxima. Um pêndulo simples oscila com um período de 2 segundos. Se cravarmos um pino a uma distância 3L sobre 4 do ponto de suspensão e na vertical que passa por aquele ponto, como mostrar na figura, qual será o novo período do pêndulo? Despreze os atritos e considere os ângulos pequenos, tanto antes quanto depois de atingir o pino. Ou seja, o novo período vai ser de 1,5, 2,7, 3, 4 segundos, ou o período não se altera. Então, vamos tentar entender duas coisinhas. Um pêndulo simples pode ser considerado um MHS desde que aquele ângulo tetazinho lá seja muito pequenininho. Porque se o teta for pequenininho, a trajetória que a bolinha vai fazer de ida e volta, ela é quase uma reta. Lembrando que o MHS tem que ser um movimento de vai e vem ao longo da trajetória retilínea. Está certo? Por isso que você pode aproximar isso aí para um MHS. É uma aproximação. Está bom? Mas serve. Então, se não tivesse o pino ali, esse carinha aí iria para frente, para trás, para frente, para trás o tempo todo. Ele ficaria oscilando aí, se não tivesse atrito, para sempre. Como a gente falou, já comentou aqui. Mas colocando o pino ali, a corda ao bater no pino, ela vai ficar presa uma parte dela e só a outra parte que vai passar a oscilar. Então, isso vai alterar o tempo de ida e volta da bolinha, que é exatamente o que ele quer. Qual vai ser o novo período? Então, a ideia é que esse pêndulo aí fizesse esse movimento de vai e vem, mas quando você põe o pino, ele vai até o centro ali, mas depois só aquele pedacinho aqui vai oscilar. Está certo? Então, você ali, a gente pode dividir esse movimento em quatro. A parte 1, que é até ele chegar ali no meio. A parte 2, que ele vai até essa parte que a gente está vendo agora na figura. Depois, ele volta para o meio de novo e depois, dali para frente, com o tamanho total, ele faz o 4 ali. Ele parte para a última partezinha e volta para a posição original que ele tinha. Então, a gente pode dividir isso em quatro etapas. E essa quatro etapas, o tempo total de ir lá em cima e voltar, ou seja, somar o tempo na parte 1, o tempo da parte 2, o tempo da parte 3 e o tempo da parte 4, foi o tempo que a bolinha gastou para ir lá na frente e voltar. Ou seja, foi o período total do pêndulo. Esse período total pode ser calculado por esses tempinhos intermediários. Mas, se você pensar o seguinte, que o período de um pêndulo é calculado por 2π raiz quadrada de L sobre G, a gente pode achar esses T1, T2, T3, T4 em função disso, do período total do pêndulo. Está certo? Por exemplo, o nosso T1 aí, pensando no fio inteiro, imagina que não tivesse pino. Ele teria que ir até o meio, depois do meio lá para a outra ponta da esquerda, voltaria para o meio e terminaria de novo ali. Então, seriam essas quatro etapas, todas elas com o mesmo comprimento, se não tivesse o pino. Está certo? Então, o período seria 2π raiz quadrada de L, que é esse comprimento total do fio, sobre G. Esse seria o período total. Como o nosso T1 é só dele ir com esse comprimento inteiro e ir até a linhazinha pontilhada, e a gente está dividindo isso em quatro pedacinhos, seria só esse 1 quarto disso. Está certo? Então, eu poderia trocar o T1 por 1 quarto do período de um pêndulo grande, período total de um pêndulo dele, desse tamanho. Está certo? Ou seja, 1 quarto vezes 2π raiz de L, que é o comprimento do pêndulo, sobre G. Esse seria o T1. Só 1 quarto disso. Já o T2 é só aquela partezinha pequenininha ali, que está mexendo. Está certo? Como o pino foi colocado a 3L sobre 4, o que sobrou de corda para oscilar ali é só L sobre 4. Está certo? Então, imagina agora, esquece todo o resto, que você tem um pêndulo cujo comprimento dele seja L sobre 4. O período dele seria 2π raiz quadrada de L sobre 4, sobre G. Está certo? Só que a gente está pegando o período inteiro dele, ele está pegando só essa partezinha 2, ou seja, só 1 quarto do movimento total. Então, eu poderia trocar o T2 por 1 quarto desse período que a gente teria com esse pêndulozinho menor. Ou seja, ficaria assim, aquele 1 quarto de 2π L sobre G, que era o T1, mais 1 quarto de 2π raiz quadrada de L sobre 4, que é esse tamanzinho menor, sobre G. A fase 3 seria ele voltar para a linha pontilhada com o comprimento pequenininho. Então, seria exatamente igual a 2. E a fase 4 seria ele voltar lá para a proposição inicial com o comprimentozão completo, grandão, o que seria igualzinho a fase 1. Então, a gente poderia trocar o sistema assim, que o período total seria 1 quarto do movimento com o comprimento grande, mais 1 quarto do período de um movimento com o comprimentozinho pequeno, mais 1 quarto do período do movimento com ele pequenininho de novo, que seria a fase 3, e a fase 4 mais 1 quarto de 2π raiz de L sobre G, que é o tamanzão inteiro. Então, são duas partes com ele inteiro, grandão, que é a parte 1 e a parte 4, e duas partes com ele só pequenininho, que é a parte 2 e a parte 3. Está certo? Quando você somar esses tempos todos, aí você tem o tempo total que ele gastou, ou seja, o período total desse pêndulo com o pino ali dentro. Agora, a gente vai tentar agrupar isso, já que são quatro termos aí, dois iguais aos outros, dois pares ali dentro. Então, somando 1 quarto com 4, a gente tem 1 meio. Então, ficaria 1 meio de um desses aí, do verdinho, e 1 meio do outro ali, que é o vermelhinho. Está certo? Um L sobre 4 e o outro com L só. Está bom? E aí, a gente faz o seguinte, esse L sobre 4 que está aí, quando você passa o 4 ali para baixo, fica L sobre 4G, a raiz de 4 é 2. Eu poderia tirar 1 meio dessa raiz. E esse 1 meio multiplicado por aquele 1 meio que está lá do lado de fora, ficaria 1 quarto. Então, a gente poderia escrever essa mesma expressão assim, 1 meio de 2π raizão de L sobre G, não mexi na primeira parte, e na segunda, ao invés de 1 meio de 2π, fica 1 quarto de 2π raiz de L só, porque eu tirei aquele quarto do denominador lá de cima. Está certo? E repara que agora, as duas têm assim, 2π raiz de L sobre G, no finalzinho. Então, são dois termos quase iguais ali dentro, 1 quarto mais 1 meio do mesmo coisa. Está certo? Esse 2π raizão de L sobre G é o período total do pêndulo se ele tivesse o comprimento total, que ele deu para a gente. Ele falou que isso aí era 2. Vou chamar de T grandão primeiro, e depois a gente vai trocar esse T por 2. Por quê por 2? Porque lá em cima ele falou que o pêndulo oscila com o período de 2 segundos. Está certo? Então, vai ficar 1 meio de T mais 1 quarto de T, ou seja, 1 meio de 2 mais 1 quarto de 2, o que daria 1 mais 1 meio, o que daria 3 meios ou 1,5 segundos, ou seja, com o pino, ao invés de ele oscilar com 2 segundos, ele oscila com o tempo de 1 e meio, letra A a nossa resposta. Tudo bem? Quarto, um bloco ligado a uma mola presa a uma parede oscila em torno de O sobre uma superfície sem atrito como mostra a figura. O gráfico que melhor representa a energia cinética em função de X, E, ou seja, pensa só na energia cinética, não na mecânica, tá? À medida que o bloquinho M vai para frente, vai para trás, vai lá no mais X e no menos X, mais X, menos X, como é que fica a energia cinética dele? A gente sabe que nas extremidades esse cara para, né, gente? Tem uma parada ali, ele para e volta, para e volta, então a velocidade ali é zero. Portanto, ali nas extremidades não tem energia cinética. Em menos X e mais X a energia cinética dele seria zero. Então, se você olhar para os gráficos que a gente tem lá, o único gráfico cuja a energia cinética dá zero no ponto menos X e mais X, né, é a letra C. Se você olhar ali, quando está no menos X, ele vale zero. Quando está no mais X, também vale zero. E à medida que você vai deslocando de zero para o menos X, né, ou do zero para o mais X, essa energia cinética vai diminuindo. Ela é máxima no zero. é quando o cara está passando com a velocidade máxima ali em cima do zero e vai diminuindo até parar, até ficar zero nas extremidades. Então, o gráfico C e memoriza esse gráfico, é importante isso, né, a energia cinética faz exatamente isso aí. E a energia potencial, gente, ela faz exatamente o gráfico da letra B. Se a gente pudesse trocar o S ali por EP, a energia potencial é exatamente máxima nas extremidades, que é quando a mola está mais comprimida e mais distendida, tá certo? E vai diminuindo em uma parábola, até C0 no centro, que é onde ela não está nem esticada nem comprimida. Tudo bem? Portanto, a resposta do exercício 4, letra C. Exercício 5. Um objeto preso a uma mola de constante elástica igual a 20 N por metro executa um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. A energia mecânica do sistema é 0,4 J e as forças dissipativas são desprezíveis, ou seja, não tem atrito. A amplitude de oscilação do objeto é de... Qual a amplitude desse movimento aí, né, gente? Como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos pensar aqui. Você tem um corpo que está oscilando entre a posição menos X e mais X, tá certo? A constante foi dada para a gente, ele está executando um MHS, e a energia mecânica total aí é 0,4 J. Então, qualquer lugar que você esteja com esse corpo tem 0,4 J de energia mecânica. Energia mecânica é cinética mais a potencial, tá certo? Então, se a gente pensar nas extremidades, né, ou seja, no mais X ou no menos X, vamos pensar ali no mais X, ali a energia cinética é zero. Toda energia mecânica ali, naquele ponto X, é igual à energia potencial ali, naquele ponto X, tá certo? Só que a energia mecânica ali, ele deu para a gente e ele quer a amplitude de oscilação do objeto, ou seja, quem é aquela amplitude, quem é o valor daquele X que está ali, tá certo? Ali é a amplitude máxima, né? Então, vamos fazer. Se você trocar ali o 0,4 pelo M, né, a energia mecânica total 0,4 e abrir a expressão para a energia potencial elástica, que é KX² sobre 2, a gente vai tentar achar o X. Quem é o K? O K foi dado lá em cima, 20 N por metro. Portanto, 0,4 20X² sobre 2, né? Ou 0,4 10X². Se eu passar dividindo 0,4 por 10, vai dar 0,04 e a raiz de 0,04 é igual a mais ou menos 0,2 metros. Essa é a amplitude de oscilação do objeto, ou 0,2 metros, letra B de bola. Tudo bem? Questão 6 da ESPSEX. Fala assim, uma mola ideal está suspensa verticalmente presa a um ponto fixo no teto de uma sala por um de suas extremidades. O corpo de massa a 80 gramas é preso à extremidade livre da mola e verifica-se que a mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio. O corpo é puxado verticalmente para baixo e abandonado de modo que o sistema massa-mola passe a executar um movimento harmônico simples, desprezando as forças dissipativas e sabendo que a constante elástica da mola vale 0,5 N por metro e considerando o π igual a 3,14 o período do movimento executado pelo corpo é D. Então, ele quer o período do movimento. Repara que ele te falou que você colocou o corpo que puxou para baixo levantou e tal. Como ele quer o período, gente, o período não independe do tanto que você puxou para baixo ou para cima. O período somente depende mesmo, seja ele na vertical ou na horizontal oscilando, o período depende só do cada mola e da massa do corpo. Se ele te deu essas duas coisas você acha o período. Não interessa se você puxou 10 centímetros e soltou ou se puxou 30 centímetros e soltou. O período é o mesmo. Então, daria ali 2π raiz de m sobre k porque é um sistema massa-mola. Substituindo a massa e o k a massa foi de 80 gramas foi dada lá em cima e o k ele te deu aqui embaixo 0,5 N por metro. Eu fiz questão de colocar as unidades porque tem muita gente que faz aí do jeito que está e ele sai dividindo. Não pode, tem que tomar cuidado. se está em newtons é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que passar essa massa para quilos. Então, 80 gramas para passar para quilos a gente multiplica por 10 a menos 3. Então, vai ficar 80 vezes 10 a menos 3 quilos 0,5 N por metro. Agora sim, está tudo bonitinho e você vai fazer só a conta que está aí. Então, eu vou pegar aquele zero do 80 e multiplicar pelo 10 a menos 3. Ou seja, ficaria 10 a 1 vezes 10 a menos 3 10 a menos 2. Ou seja, ficaria 8 vezes 10 a menos 2 dividido por meio. Tá bom? 8 por meio dá 16. Então, daria 16 vezes 10 a menos 2. E como é um produto, você pode tirar da raiz essas duas coisas. Raiz de 16 é 4 e raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Então, ficaria 2π 4 vezes 10 a menos 1. Ou 2π vezes 0,4. Ou 2 vezes 0,4 que é 0,8 vezes π. Essa é a resposta. Como ele te deu o π que é 3,14 basta você fazer a conta. 0,8 vezes 3,14 e isso aí daria 2,512 ou 2,512 segundos. Esse é o período do movimento executado pelo corpo. Portanto, letra B de bola. Tá bom? Exercício 7. Essa é do Enem, de 2017. Fala assim, um brinquedo pula-pula que é uma cama elástica é composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo, enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, que é o H igual a zero, passando pelos pontos de máxima e de mínimas alturas, H máximo e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da posição vertical é, ou seja, ele quer que você me diga o seguinte, qual desses gráficos mostraria uma criança pulando um pula-pula, a energia cinética da criança em função da altura. Lembrando, H igual a zero é quando a criança está em cima da cama pula-pula, mas não está nem comprimindo a cama, nem descolado da cama, ela está passando exatamente pelo zero da cama elástica, tá bom? e o H mínimo é quando ela está afundada na cama elástica e o H máximo é quando ela está no ponto mais alto que ela conseguiu chegar depois de sair da cama elástica, então ela fica pulando ali dentro. Qual desses gráficos você acha que justificaria ali esse movimento, que seria melhor colocar esse movimento? Repare que você tem que prestar atenção, é energia cinética em função da altura, como é que essa energia cinética varia nesses movimentos? Então aqui, a gente pode pensar o seguinte, está aqui a criança e ela vai pular na cama elástica, está ali pulando, ela tinha a altura máxima lá em cima e nesse pula-pula aí a lona baixa um pouquinho. Repare que os gráficos lá também não tinham uma simetria entre a altura mínima e a altura máxima, eles sempre chegam na altura máxima maior do que a altura mínima, o mínimo é a quantidade que o pé dele afundou na cama elástica, que é pouquinho, agora o máximo é a altura máxima que ele conseguiu chegar voando lá em cima, tá certo? Então essas alturas são diferentes mesmo. Se a gente pensar aqui da seguinte maneira, quando ele está na posição mais baixa ali, que está afundando a cama elástica no ponto mais baixo, ele está se comportando como um sistema massa-mola. A mola vai comprimir ali o pé dele e vai empurrar ele para cima, então a mola vai empurrando esse cara e isso é um sistema massa-mola. No sistema massa-mola, a energia potencial, que seria Kx² sobre 2, vai sendo trocada por energias cinéticas. E a energia cinética nesse sistema massa-mola, a gente já mostrou inclusive na aula de hoje, o gráfico dela seria esse dali, parece que vai do menos x ao mais x, ela é máxima no zero, ou seja, quando a criança estiver na altura ali do pula-pula normal, sem estar afundado nem saindo dele, no nível do pula-pula é onde ele vai ter a energia cinética máxima, porque a molinha vai acelerar até ali. Dali para frente, ele vai ser deslocado do pula-pula e vai voar, está certo? Então, é como se você olhasse esse gráfico aí da sua esquerda, da posição menos x até o zero. No menos x, a energia cinética dele é zero, porque ele está parado ali embaixo, é onde ele para, volta, está certo? Portanto, ali no menos x, a energia cinética é zero e na hora que ele chega no nível da lonazinha certinha, ali a energia cinética dele é máxima, está bom? Então, olha só, na hora que ele chega ali, que seria o ponto mais alto ali do gráfico, no zero do gráfico, está certo? Ou seja, o x da pessoa é zero e a energia cinética dele ali é máxima. Nessa hora, a energia mecânica, que seria a energia cinética mais potencial, sempre, como não tem atrito, ele vai ser constante. E a partir daquele momento que ele começa a voar dali para cima, a energia cinética dele vai diminuindo. Por quê? Porque a gravidade vai começar a frear ele até ele chegar em um ponto mais alto. Então, a energia cinética vai diminuindo e à medida que ele vai subindo, a energia potencial dele vai aumentando. só que essa potencial aí, como não tem mais mola agora, que ele está só voando ali, é a potencial gravitacional. Essa potencial gravitacional que vai aumentando, ela depende da altura, né? Ou seja, à medida que o menino vai subindo no ponto mais alto lá, a potencial é MGH. Tá certo? Então, olha só, a energia mecânica da lona para cima, ela é basicamente a energia potencial gravitacional, MGH, e a cinética que vai diminuindo à medida que a gravidade vai freando o cara. Tá certo? Então, a cinética vai diminuindo de acordo com a altura que o menino vai subindo. Quanto mais altura, linearmente mais altura, menos energia cinética ele vai tendo. Tá certo? Então, nesse caso, qual dos gráficos aí a gente poderia usar? Repara que o gráfico da letra B, C e D poderia dar a resposta para a gente. Por quê? Porque no H mínimo a energia cinética é zero, né? Então, a energia cinética está partindo do zero no H mínimo ali, como a gente está vendo. É onde ele para, então, não tem velocidade, tem energia cinética, é o ponto mais baixo na cama elástica. Tá certo? E no zero, a energia cinética ali está sendo máxima para eles. É onde está sendo máximo. Então, teoricamente, os três gráficos ali encaixariam para a gente. Tá certo? O detalhe maior é que não é linear do zero para o H mínimo, né, gente? Existe uma mola ali. E aí, a gente já viu que essa energia cinética varia de forma quadrática. Portanto, o gráfico é um pouquinho arredondado, como a gente mostrou anteriormente. Nesse caso, então, seria a letra C. E depois, a energia cinética vai diminuindo linearmente com a altura, né? O que acontece ali no gráfico B e no gráfico C. Só não é o B porque na parte inicial ali da altura mínima até o zero, a energia cinética ela é meio curva, ela é quadrática. Tá bom? Então, portanto, a resposta seria a letra C. Esse é um exercício do Enem, tá bom? Bem bacaninha também. E a gente acaba por aqui, tá certo? Nossa aulinha, nossa revisão aí de MHS para a gente entrar em ondas nas próximas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, você pode deixar lá no chat agora ou colocar no fórum que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Um ótimo final de semana para todo mundo. Grande abraço.